Oh, oh, oh E agora Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Agora todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor, né? O mais forte que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o momento De cair diante de O sentimento E agora Fala só de amor Todo mundo tem um amor legal Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor Agora todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor E eu também tenho meu amor, né? Todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor, né? Fala só de amor Todo mundo tem um amor real Fala só de amor E eu também tenho meu amor real E eu também tenho meu amor real Fala só de amor real E eu também tenho meu amor real E eu também tenho meu amor Fala só de amor E eu também tenho meu amor real A gente fala, a gente fala Toda hora A gente chora, a gente chora Toda hora A gente fala, a gente fala Toda hora A gente fala, a gente fala Toda hora A gente chora, a gente fala Toda hora A gente fala, a gente fala A gente fala, a gente fala A gente fala, a gente fala A gente fala, a gente fala